Os proprietários de imóveis rurais têm até o final de setembro para entregarem o ato declaratório ambiental que possibilita a redução do imposto territorial rural. Ao vivo, a repórter Ana Gabriela Salles tem mais informações. Boa noite, Ana. Boa noite, Lúcia. As áreas de preservação permanente e as reservas legais são algumas das áreas de interesse ambiental não tributáveis e a estimativa é de que no mínimo 2 milhões de propriedades precisem obrigatoriamente apresentar o ato declaratório ambiental ao Ibama. Mas sobre esse assunto eu converso agora com Vicente Gulli, que é analista ambiental responsável pelo ato declaratório ambiental aqui no Ibama. Boa noite, Vicente. Bom, qual a importância desse ato e para que ele serve? Bom, o ato declaratório ambiental é um documento de cadastro dos imóveis rurais junto ao Ibama e naturalmente das áreas de interesse ambiental nele contidas. É fundamental para a gestão ambiental que o Ibama necessita fazer. Esse ato precisa ser preenchido anualmente, todas as propriedades precisam fazer ou para algumas é voluntário o preenchimento? Na verdade, o ato declaratório ambiental passou a ser anual a partir do exercício 2007. De 97 a 2004 ele era formulário impresso, de 2005 a 2007 formulário já web, porém, a partir de 2007 efetivamente passou a ser anual. E é obrigatório a todo proprietário rural que, na declaração de imposto sobre a propriedade territorial rural, o ITR da Receita Federal, declara essas áreas de interesse ambiental, tais como a área de preservação permanente, a reserva legal principalmente. E como esses proprietários devem fazer para preencher o formulário? Bom, eles podem acessar o site do Ibama, na Rede Mundial de Computadores, na internet. Dentro do nosso site, ele localiza serviços online. Dentro de serviços online, previamente, ele se cadastra no Ibama e, posteriormente, ele acessa o link específico para o formulário online do ato declaratório ambiental. É um formulário eletrônico. E existe algum tipo de penalidade para os proprietários que, obrigatoriamente, devem apresentar, mas não façam até o dia 30 de setembro? Sim, pode acontecer se o proprietário declarar as informações de área de interesse ambiental à Receita Federal, um órgão federal tributário, e não o fizerem ao Ibama, que, na verdade, precisa gerir essas áreas de interesse ambiental. Então, o ADA possui essa obrigatoriedade condicionada à apresentação das áreas de interesse ambiental, APP, reserva legal, dentre outras, na DITR, no Imposto Territorial Rural. Muito obrigada pela sua participação ao vivo. Bom, vale lembrar, então, que os proprietários rurais têm até o dia 30 de setembro para entrar no site do Ibama e preencher o formulário do ato declaratório ambiental. Bom, vale lembrar, então, vamos lá.